O vencedor leva tudo, aquele que tirar as sacolas com o dinheiro do gancho, vai sair dando risada nessa semana do Natal. Dexter Loomis contra Demis. Mais uma vez o Loomis consegue colocar a mão na sacolas com o dinheiro, mas tem que tirar do gancho né Roberto? Olha aí, o Miz é esperto, vai tirando do gancho, último esforço, mais uma vez não consegue o Miz. Mais rápido, bem mais rápido o Miz, mas o Dexter Loomis se segura ali nos primeiros degraus e não arreda o pé da escada. Lá no rosto, despencou o Miz, agora sim o Loomis, é o dobronada, vai levar toda a grana. E aí gente, o Miz, tiro, Loomis lá de cima. Vontagem que tem o Miz, toda a experiência em combate de escadas e a velocidade, combate de escada, você precisa de ser rápido, não pode ser marcha lenta como é o Dexter Loomis. O Miz, caminho aberto, às vezes ele consegue hein. Na responsabilidade é só tirar do gancho. Olha, se atrapalhando o Miz, segurado pelo Loomis. Perdeu o equilíbrio o Miz. Viu lá de cima. Tentava um flatliner, o Dexter Loomis. Busca agora o sleeper hold. O Miz já caiu nesse golpe, nesse katagatame. Por isso que o Miz vai para fora do ringue, tenta escapar, chance para o neckbreaker. Nossa, na quina do ringue. Rápido. Conseguiu escapar ali o Miz. Aquele sleeper hold, estava quase dormindo. Tem que ser rápido o Miz, tem que atacar o Dexter Loomis, de preferência ali do lado de fora do ringue. E aí sim, voltar a tentar subir a escada. Pegou a escada, hein. Pegou a escada o Miz. O Miz, esmagando o Loomis. E o esquisito, o Miz abre a escada. O que o Miz vai fazer? Pegou o Loomis. Fazendo para dentro da escada. Neto, nossa. O Miz, ele esmagando. Pega outra escada, é a experiência do Miz. Usa as escadas, cadeiras, usa tudo para soterrar o Loomis. Muito, muito esperto, o Miz. Muito esperto, é assim que se passa. O combate de escadas, é isso. A experiência do Miz valendo muito. Até a cadeira do Francisco foi jogada em cima do Loomis. Isso está valendo. Tudo isso está valendo. O Tim Loomis. O pessoal está pedindo mesa. O pessoal adora, né? É isso que vocês querem? Não. Mas, olha o Miz. Só para deixar, empurrou, olha, empurrou o Gargano. Está valendo. Tudo isso está valendo. O Gargano vai para cima dele. Que é esse, Gargano? Não acerta o juiz. Se o Gargano tocar no Miz, é desclassificado. Olha o lado do rosto. O Loomis vai abrindo outra escada. O Loomis já está preso. Do jeito agora vai ser o Gargano. Tirado contra a Cerca de Miral. Beleza, o fofoqueiro da WWE. O problema do Miz é esse. Chama Johnny Gargano, fofoqueiro. O problema do Miz é prometer grana e não pagar da calote no Dexter Loomis. Isso sim, seu garoto. Caloteiro. Apareceu o Loomis. Como é que o Loomis escapou? Bonas. Que bura Nagy na escada. Está gritando mesa, mesa, mesa. O Miz já não deixou, não deu o prazer para ele. Não disse que o Loomis dá o prazer das mesas para o público. O pessoal está querendo na mesa. Está querendo na mesa, né? É esquisito. Vai tirando equipamento de cima da mesa. Coloca ali o Miz. O Miz já está detonado. O que vai fazer o Loomis aí na escada ali? Vai aproximando a escada perto da mesa. Olha o que vai saltar na escada. É só lá no interior, hein? Vou te contar, hein? Até as criancinhas estão mandando bater no Miz. Opa, na escada. Esquisito, o Dexter Loomis vai para cima do Miz. Errou o golpe. E aí, nesse leg drop, veio com tudo o Dexter Loomis e se deu mal. Esperto o Miz, foi muito esperto. Esperou o Dexter Loomis sair da escada para se jogar contra a mesa. Saiu do caminho o Miz e se jogou contra a mesa o Dexter Loomis. Que momento, hein? Que momento nesse combate. O vencedor leva tudo. Aquele gente do Miz. Está sentindo a perna, mas ele sabe. A chance é agora. O caminho está aberto. Tenta levantar a escada, saltitando. Tem que colocar na posição. Finalmente para o Miz. Agora é só subir, hein? Agora é só subir, Miz. Vai se aproximando, tem que tirar do gancho. Coloca uma mão no dinheiro. Aparece o Dexter Loomis. Miz mais rápido. Obrigado.